E você já deve ter observado as mudanças no clima do Piauí, que tem registrado chuvas esporádicas, porém intensas. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na segunda-feira, dia 25, alertas amarelo e laranja para chuvas intensas em mais de 100 cidades do Piauí, incluindo a capital teresina. O climatologista Huerton Costa explica pra gente essas mudanças. Geralmente, os meses de novembro e dezembro, eles são muito ricos em formações de sistemas transientes ou temporários de natureza frontal. Isso significa, no popular, grandes corredores de umidade, grandes corredores de nuvem, que atravessam todo o Brasil, se formando ali no Atlântico Sul, adentrando pela Bahia e se projetando até a faixa amazônica. No meio do caminho, claro que eles encontram a faixa sertaneja do Piauí e o nosso cerrado. E aqui, com temperaturas elevadas, com condições termodinâmicas muito favoráveis, eles formam grandes temporais. Por isso que frentes frias e zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, são sistemas atmosféricos muito perigosos. A autoridade meteorológica, então, emite o alerta. O alerta que é um indicador de risco, significando que aquele sistema pode provocar um temporal localizado, de grande magnitude, com potencial para trovoadas, descargas elétricas e até mesmo alagamentos. A zacas, ela atuou no estado do Piauí nesses últimos dias, tendo um efeito entre 24 e 48 horas. Provocou volumes chuvosos expressivos. Em alguns municípios, por exemplo, a chuva superou a marca 200 milímetros em pouco mais de duas horas de duração. É claro que, neste momento, esse sistema frontal perde força. Nas próximas 24 horas, ainda são esperados alguns episódios de chuva. Porém, nos próximos dias, a tendência mesmo é de manter a condição de tempo firme e temperaturas elevadas. Claro, quem gosta da chuva, ainda nós vamos ter ótimos momentos para reencontrá-la no estado do Piauí. Haverão outros sistemas transientes, outros sistemas frontais, intercalados por veranicos, até que, finalmente, em 2025, a estação chuvosa deve adquirir a sua feição de regularidade. Legenda Adriana Zanotto